Fala galera! Tudo bem? Aqui é o Pedro com mais um vídeo de Minecraft. Dessa vez eu acho que, eu não preciso falar pra vocês que eu tô aqui no Custom Map, o Rins of the Dead. Se vocês não conhecem ele, eu vou explicar pra vocês aqui, porque faz acho que dois meses que eu jogo nele. Mas eu vou ensinar pra vocês que é assim ó. Ele se trata mais ou menos do mapa em que você tem que sobreviver a ondas de zumbis. É basicamente isso. É isso aí, pronto. Então, não tem mais mistério não. O jogo é isso aí mesmo. Então, eu continuo aqui e eu queria pedir desculpa pra vocês que faz muito tempo que esse vídeo não vai ao ar. Porque assim, realmente eu não tinha gravado ele e acho que foi uma falta de consideração minha com esse querido mapa que é o único mapa que eu tô fazendo aqui no canal. Mas, a gente tá aqui hoje, é isso que importa. Vamos gravar isso aqui e vamos matar todos os zumbis. Aqui, acho que, cara, faz muito tempo que eu não... que eu não jogo isso aqui faz dois meses, eu acho. Aqui, se vocês vão lembrar. É, esse jogo só adiciona zumbis, mas podia adicionar creepers, esqueletos, essas coisas que eu acho que ia ser mais legal. Olha que fera, galera. A gente tá aqui na 1.4.6 e... e também, olha lá, a carne de zumbi fica em 3D muito massa aqui. Ah, também, se vocês não viram o meu vídeo que eu tô explicando tudo sobre a 1.4.6, assistam aí, por favor, galera. É pra me ajudar aí. Eu falo e explico tudo de um sobre a nova versão, os fogos de artifício, os cilindros encantados. E eu tô pensando, assim, em fazer uma série, outra série no survival. Eita, ferro, olha. Olha o zumbi com a armadura de cota da malha, caramba. Ele tá mais armado que, olha lá. Ô moço, morre. Assim, eu tô pensando em fazer outra série no survival, agora que tem essa nova versão, e no fim da versão, e no fim do mapa. Quando acabar, quando eu zerar, quando eu zerar, eu... e eu tô planejando, assim, tentando matar o Witcher também, galera. Mas acho que, assim, não sei se é meu título porque eu tenho que ir pro... Eu tenho que... o que que eu tenho que fazer pra matar o Witcher? Assim, eu tenho que ir recolher muita coisa de... de... aqueles lá. Dos esqueletos Wider, né? Wider, umas coisas assim. Ider, eu não lembro. Meu irmão que sabe, mas... é isso aí. A gente tem que matar eles pra pegar a cabeça deles que... com a cabeça deles que vai fazer o boss, o boss, o boss, o boss, o boss. Muito, muito hard. É... então é isso aí, galera. Eu vou ver que dia eu começo essa série, então... Já tem mais uma série que eu tô planejando pro canal, beleza? Galera, se eu tivesse um... um negócio lá, como eu não... é... placa de captura, eu ia até... eu ia botar muito vídeo. Coffee Dirty... Coffee Dirty... é... Minecraft de Xbox, que é muito legal. Eu vou colocar o Battlefield. Mas, como eu não tenho... beleza. Caramba, tô quase morrendo aqui. Preciso comer, deixa eu comer. Eu vou pensar... eu vou... tô tentando assim... trazer alguns amigos meus pra jogar esse mapa comigo. Acho que... ia ser muito mais divertido e legal... jogar isso aqui em doubles ou em trios. Eu acho que ele também seria bem... muito mais fácil e mais divertido, né? Caramba. Caramba, muito zumbi. É... então quero batata. Não me bugou? Aquele ali não tá me vendo. Oi tio, oi tio. Oi moço, oi moço. 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 Tô aqui, moço. Oi moço. Encarnei o espírito do zumbi. Opa. Agora o negócio ficou sério, hein? Muitas coisas pra... Olha, olha que cara bonitinho. Matai. Agora acho que a gente não pode... Aposentar essas espadas de pedra. Vamos jogá-las fora. Tem esse lixo aqui muito bem feito. Aqui, ó. Joga as coisas que você não quer fora. Beleza, então pode ficar as coisas que eu não quero fora. Agora a gente já tem uma bota reserva. E uma calça reserva. Aqui. Vamos guardar essa aqui. Porque é melhor prevenir, né? Melhor prevenir. Vamos guardar isso aqui fora e começar o próximo ano. Eu tô pensando que acho que... Agora... Eu não sei o que eu faço porque esse mapa tá meio sem graça assim, mas... Tá meio sem graça de jogar isso aqui. Mas como eu comecei, eu vou terminar isso aqui, beleza? E... Se você gostou dele e se interessou, link na descrição do vídeo, óbvio, claro, claramente. Se vocês conhecerem outros mapas legais de aventura e o que vocês quisessem, o que vocês queiram, o que vocês desejam que eu jogue... Falei só o nome do mapa mesmo que eu procuro no Google o mapa pra baixar. E... Acho que vai ser bem legal. Eu... Eu vou tá conhecendo outros mapas. Além... Além desse aqui... Ai, o ninguém tá me batendo. Pô... Deixa eu pegar as coisas do baú, mano. Valeu. Porra, mais um, cara. Infeliz, amém. Eu tô em cima do spawner deles. Do spawner deles. Hum... Oi, NPC. Ah, só vem te virar que eu tava. Ah, tem uns NPCs ali que vendem espada de diamante. Eu ainda não tenho esmeralda o suficiente, mas... Eu vou procurar esmeralda aqui porque tem outros baús por aqui. Caramba. Será que eu posso quebrar essas esmeraldas aqui? Acho que não. Ah, ele tava falando que não pode quebrar nenhum bloco, então eu não vou quebrar. Vamos respeitar as regras. Eu só morri uma vez, galera, mas acho que... Eu não vou morrer mais, não. Esses zumbis não são páreos para mim. Bora, bora tentar fazer isso aqui. Ó, se eu conseguir isso aqui eu sou muito boa. Consegui! Ó, ó, ó. Vamos ver quanto custa a espada de diamante. Vamos ver quanto custa a espada de diamante. Vamos ver quanto custa. É por aqui, não é? Não é do outro? Vou precisar andar. Vamos andar ainda agora aqui. Cadê? Quem é o cara que troca? Aqui, nós pegamos, pegamos, pegamos. Temos espada de diamante e três corações. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou, ficou. Vamos aqui com outro troca. Nossa, fraca. Quanto foi que veio? Não, os caras roubam mesmo. Nossa, casca. Eu tinha cheio de esmeralda desse piado roubou mesmo. Babaca. Morre, idiota. Se eu não ia matar ele, porque ele tinha uma calça de diamante mais. Tô de luto. Agora eu só vou vestir preto. Tô de luto, galera. Eu matei o meu mana NPC. Você não precisa de jeito nenhum, então... Corre! Da última vez eu ia fazer isso aqui. Da última vez eu ia fazer isso aqui. Eu me ferrei. Eu fui dar uma de descolado, né? Aí. WTF? Eu ia dar uma de descolado jogando no F5, só que eu fui lá no Brasil. Aqui. Uma das coisas mais férias que existem no Minecraft é isso aqui. Adventure Mode. Você joga no modo de aventura e você não perde seus itens nem a sua querida XP. Pô. Pelo menos eu tô mantendo meu ranking de uma morte por capítulo. Eita, tem muita coisa. Galera, é muito bonito essa versão. Cara, eu achei muito férias isso aqui do... Tudo. Nossa, muito cabeça de porra. Ah, é. Isso aqui férias do item ficar. Eu acho que eu tenho uma espada de diamante fora, velho. Seu burro! É. Acho que eu perdi a vontade de jogar isso aqui. Beleza. Depois de muita burrice. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver essas porras fora daqui. Caramba, é que eu joguei uma espada de diamante fora, velho. Olha aí. Essas belezinhas aí. Vocês vão ver que eles não são páreos nem pra minha espada de ferro. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Galera, sobre essa série aqui, acho que vai ser assim... Um vídeo por semana dessa série, beleza? Tá bom assim, porque... Esse mapa não é realmente muito legal e... Como eu já tô... Como eu vou estar trazendo outros vídeos, então... Acho que um vídeo dessa série por semana vai estar de bom tamanho. E também porque eu não tô com vídeos todo dia, então... Também acho que nem vou... Nem vou voltar, porque... Porque sei lá, às vezes não dá pra eu gravar, outras vezes fica difícil. Mas... Olha... O XP. Boa. Passagem secreta. Aqui embaixo tem um negócio de imbal. Vamos ver. O que que tem nele? What the fuck? Ah, que diamante! Pera aí, depois eu faço minha espada de ouro. Tem várias salas que... Depois vão abrir. Pô, o cara me chama no Skype. Tá agora, cara? Agora não! Agora não! Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não vou responder agora não, mas... É... Tem várias salas que vão... Que vão ser abridas depois. Ai, pera... Muitas salas vão ser abridas. Daqui a pouco... Assim... Daqui a pouco nós vamos... A sala de crafting... Vai estar abrida. Como que eu vou pra lá agora? Ó... A gente não tem nada a perder, né? Então... Eu vou tentar fazer a parkour até lá. Nossa, velho. Cara que é muito parkoureiro. O que a gente precisa sair daqui? A gente já tem um diamante. A sala de crafting... Eu não sei em que... Em que onda vai ser abrida, mas... Com certeza em alguma onda, claro. Ela vai ser abrida. E a gente vai poder craftar itens. Claro que a gente não vai poder quebrar os itens que tem no mapa, mas... A gente vai... A gente, como a gente tem um graveto, vai dar pra gente fazer uma espada de ouro. Se a gente conseguir outro, jamais a gente faz um espada de diamante. Se a gente conseguir outras coisas, vai a gente fazer outras coisas. É... Sala de poção aqui, ó. Essa é a sala... Opa! 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 Sala de crafting. Sala de crafting tá abrida. E vamos fazer uma espada de ouro. Caraca! Que bombante isso. Pô! Nossa, que esmeralda! Aqui, uma espada de ouro. Bora! Boa! Espada de ouro. Vamos botar com a de fábrica. Mas, galera... Acho que... Esse aí de fábrica fica pro aqui. Se você gostou, dá um gostei aí. É... Se você quiser também adicionar os seus favoritos. Inscreva-se no meu canal. Valeu! Se você se inscrever no canal, vai ajudar... Pra caramba! Pra carambola! Então... Acho que é isso. Até a próxima! Falou! Olha aqui! Acho que tem um diamante aqui. Calma aí! O cara tá vindo pra lá, filhado! Acho... Acho que... Não acho que nada. Falou! Galera, tchau! Até a próxima!